E você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Pra vir pra frente Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher Antes do fim Você não sabe Não sabe Nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Deus não é sempre feliz e mais nada Nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher Antes do fim Você não sabe Não sabe Nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Bom mesmo é ser feliz e mais nada Nada Daqui pra frente Tudo, tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Pois seu orgulho não vale nada Nada Você não sabe Não sabe Nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Bom mesmo é ser feliz e mais nada Nada Daqui pra frente Tudo, tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Pois seu orgulho não vale nada Você tem que aprender a ser gente Pois seu orgulho não vale nada Você tem que aprender a ser gente Pois seu orgulho não vale nada Você tem que aprender a ser gente Pois seu orgulho não vale nada Você tem que aprender a ser gente Pois seu orgulho não vale nada Você tem que aprender a ser gente Pois seu orgulho não vale nada Você tem que aprender a ser gente Pois seu orgulho não vale nada Você tem que aprender a ser gente Pois seu orgulho não vale nada Você tem que aprender a ser gente Pois seu orgulho não vale nada Você tem que aprender a ser gente Pois seu orgulho não vale nada Você tem que aprender a ser gente Pois seu orgulho não vale nada